E não fez nada pelo Hospital de Itaporanga, pelo contrário, quando eu disse que João retirou o pouco que nós tínhamos na cidade de Itaporanga, foram as cirurgias eletivas. O Hospital Distrital de Itaporanga tem uma história aí de mais ou menos 50 anos fazendo essas cirurgias eletivas. Então, João, quando governador, podendo expandir o hospital e serviços, melhorar o serviço do Hospital de Itaporanga, não. O que João faz? Ele retira as cirurgias eletivas de Itaporanga e coloca para Piancó. Nada contra Piancó, mas só que ao longo desses anos, desses 50 anos, nós fazíamos, nós tínhamos as cirurgias eletivas no Hospital de Itaporanga e no Hospital de Piancó, Venceslau Lopes. E ambos não atendiam as necessidades do Val do Piancó. Aí você tira de Itaporanga e coloca somente em Piancó. E isso dificultou não só a população Itaporanga, mas no Vale.